Uma comunidade indígena de José Boatê, que fica no Vale do Itajaí, alerta para o descaso do poder público na região. A escola em que 500 crianças estudavam, por exemplo, está desmoronando. E um muro de contenção que custou mais de um milhão de reais também está caindo. São aproximadamente 3 mil índios que vivem em José Boatê. O local já registrou conflitos até mesmo há mais de 100 anos, quando os colonizadores ainda chegavam na região. Ainda em 1926, o território passou a ser oficialmente uma área indígena. Acontece que nos anos 70, sem nenhuma consulta aos índios, teve início a construção da maior barragem para a contenção de chuvas do país. Para Loreni, que sempre viveu em José Boatê, a realidade da região mudou muito com a obra. Antigamente, quando eu era pequena, era muito mais fácil, porque eu me lembro que a minha avó plantava coisa para nós comer, desde café. Mas agora, como passa hoje a barragem, não tem mais como plantar aqui dentro. Às vezes a gente planta, vem enchente, ela tampa, não tem como a gente plantar, é muito difícil. A estrutura só ficou pronta em 1992. Desde então, os índios e o governo buscam um acordo de medidas compensatórias, já que parte da terra dos indígenas passou a ser área de alagamento, inclusive o próprio acesso às tribos. Uma das medidas compensatórias para os índios foi a construção de algumas casas de alvenaria. Essas, por exemplo, foram feitas ainda em 1992. Acontece que, de acordo com os índios, caso a barragem estivesse cheia, toda essa área estaria alagada. Todas as obras que foram acordadas, a própria barragem destruiu ela hoje. Então, hoje, toda ela é impactada pela barragem e todas as obras que foram feitas. Outro exemplo da dificuldade dos índios é a escola da comunidade. Ela está completamente abandonada depois que uma chuva comprometeu a estrutura do local, que está interditado desde 2015. As paredes racharam e o prédio corre risco de desabar. Antes de realizar a reforma, o governo do estado precisou construir um muro de contenção para evitar novos problemas. Só o muro, entregue no ano passado, custou mais de R$ 1,3 milhão e já está desmoronando. As crianças foram realocadas para uma outra estrutura que pertence ao município. A escola indígena, que chegou a ter quase 500 alunos, hoje é um retrato do abandono da comunidade. Está na hora de se alembrar do povo indígena aqui do Xuclém, né? O Laclanon, que a gente sempre fala, que está meio esquecido. As lideranças indígenas esperam incluir a reforma da escola em um pacote de medidas que ainda precisa ser negociado com o governo federal e estadual. O que tem que resolver a nossa situação hoje é o levantamento do impacto ambiental, sociocultural, aquilo que a barragem causou. Então aí, dali para frente, se encaminham algumas reivindicações de projetos ou, assim, algumas compensações que têm que ser feitas do que a barragem causou.